Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Carlos Maggiore, mais um videozinho aí. Vou aqui passar uma orientação para vocês pelo acontecimento que está tendo aqui com a escavadeira Sunny e orientar vocês a poder fazer o correto, tá? Essa máquina aqui, ela tinha quebrado a descarga, tanto aqui nessa basezinha, ali na ponta onde está repintado aqui, tinha quebrado. Fizeram um trabalho aqui, preencheram um pedaço ali de chapa, fizeram ali o serviço. Mas só que o seguinte, a resistência dessa descarga já deu o que tinha que dar. A camada dessa chapa aqui, ela está muito fina, ela não está segurando mais solda. Foi feito umas ressoldagens aqui, retiramos a descarga, preparamos ela, fizemos ressoldagens. Só o seguinte, conforme a chapa está muito fina e a vibração do motor é muito, ela acaba quebrando, não suportando a solda. Aí o que está acontecendo? Ela está trincando e dando vazamento, vazamento pra caramba. Olha o motor como está ficando preto, aqui ó. Só vou passar o pé aqui para vocês perceberem, ó. Ó a turbina. Conforme o capuz aqui fica fechado, a fumaça da descarga, ela se espalha aqui e ela vai cagando o motor todinho e as outras partes do motor. Tá, galera? Aí explicando a vocês, quando forem tentar recuperar essa descarga, galera, eu acho melhor vocês pesquisarem e comprarem uma nova. Porque não vale a pena. A dor de cabeça que dá pra você fazer a retirada dela, a movimentação e recolocar ela pra dar esse problema, não tem o quê? Não tem dois meses que foi mexida na descarga. E a descarga piorou, em vez de melhorar, né? Infernoemente piorou, ó. Está cagando o motor todo. Aqui, ó. Ó. Tá? E aqui, ela começou a estourar tem o quê? Tem uns cinco dias. Imagina se ia rodar um mês. Dois meses assim. E ia ferrar o motor todo. Tá, galera? Só uma dica aí que eu estou passando pra vocês. O que está acontecendo aqui. Valeu? Evitem. Não tentem recuperar essa descarga. Porque vai ser perda de tempo. Vai durar um mês, dois meses. Mas, ela vai dar ruim de novo. E é muito ruim. Muito chato tirar. Tem que afrouxar a base ali. Fazer a retirada. Afrouxar aqui. Tem uns que você tem que cortar parafuso. Recolocar parafuso novo. Tá? E uma descarga dessa aí deve estar na faixa de mil. Mil e duzentos aí. Você faz no cartão. E não pesa. Ainda mais pra uma escavadeira. Uma descarga que vai durar anos e anos. Tá? É só uma dica aí. O que está acontecendo com a Sunny 2010. Tá? Hoje é 2023. 13 anos aí de duração da descarga. Valeu, galera? Podendo dar aquela moral, dar likezão aí. Vai ser de grande ajuda. Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.